Vamos entrar agora em um dos principais assuntos. Lombardi, Judite, parem agora o que vocês estão fazendo. Um médico, é exclusivo, tá? Médico especialista que foi consultado para fazer a cirurgia de correção no rosto do cantor Marrone, conta porque ele se negou. Ele se negou a realizar o procedimento de reparação no sertanejo. E a Fabiola Raipert faz uma entrevista exclusiva com esse médico e revela os detalhes do que deu errado na primeira cirurgia do cantor. E quais as sequelas que Marrone pode ficar. Conta tudo, Fabiola. Ó, é o seguinte, vamos lá. O Marrone, ele fez, a gente tinha contado aqui, que ele fez uma cirurgia, uma cirurgia que ficou 12 horas lá na mesa de cirurgia. Ele mexeu no rosto todo, ele mexeu no olho, ele esticou o rosto, mexeu o nariz, pálpebras, orelhas de abano na boca. Ele deu uma recalchutada no rosto. Ó, isso aí que vocês estão vendo, é o antes e o depois do Marrone. Isso na primeira cirurgia que ele fez agora no começo do ano. Só que o olho dele, a parte, a região das pálpebras, não, essa cirurgia não deu certo. Não deu certo, ele teve aí uma complicação, ficou esticado demais o olho dele. E aí, o que aconteceu? A equipe médica dele chegou à conclusão de que ele teria que refazer aí. Foi feita uma cirurgia de retoque, uma cirurgia reconstrutiva, vamos dizer. Aí, o que aconteceu? Agora, eu falei com um médico, que vai falar com a gente aqui agora. Esse médico, que é o doutor André Borba, ele é especialista em blefaroplastia, que é essa cirurgia da pálpebra. E aí, ele foi procurado pela equipe do Marrone. Eu descobri que ele foi procurado pela equipe do Marrone, equipe médica do Marrone. Para ajudar? Para ver como que poderia fazer para arrumar o que tinha acontecido com o Marrone. Porque o Marrone ficou triste com tudo isso. Ele ficou chateado, a situação dele... Porque assim, não é só estético, não é um problema estético só. Isso daí pode acarretar muitas coisas. Sequelas. Sequelas, por exemplo, a pessoa fica com o olho que não consegue mais fechar direito. E, inclusive, dependendo da situação, se der uma infecção, pode até perder a visão. Então, a gente vai ver agora a entrevista com o doutor André Borba. É exclusivo, é agora. Vamos lá. Eu estou aqui com o doutor André Borba. Ele é especialista em blefaroplastia, que é a cirurgia de correção das pálpebras. Ele é um dos mais renomados aqui do Brasil, opera aqui no Brasil, em Portugal. E ele foi chamado para ajudar aí, para fazer a correção da cirurgia do Marrone. Porque o Marrone teve aí alguns problemas. Doutor André, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria te perguntar, o que aconteceu com o Marrone? O que acontece nesse tipo de cirurgia que pode dar errado? Quando nós olhamos a foto do Marrone, nós chamamos de lago oftalmo. O lago oftalmo é a dificuldade de oclusão das pálpebras e, principalmente, uma retração da pálpebra inferior. Nas redes sociais, os meus próprios pacientes. Esse mês foi muito difícil em relação a isso, porque eu faço blefaroplastia e as pessoas estão com medo. Medo porque é um assunto que espalhou, enfim. Então, quando nós temos a retração das pálpebras inferiores, dessa maneira, pode até acontecer durante 15 dias, um mês após a cirurgia, por conta do inchaço. Mas pode também não ser só o inchaço. Então, esse é um dos problemas. E aí, o olho começa a sofrer. A gente sabe que a pálpebra existe para corrigir, para proteger os olhos. E aí, a gente pode ter olho vermelho, lacrimejamento, ardor, dormir com o olho aberto. E aí, tudo isso pode gerar uma série de problemas. Eu fiquei sabendo que os médicos que operaram o Marrone chegaram a te procurar para você tentar resolver esse problema. É muito comum, dentro do meio médico, um conversar com o outro e tentar, a gente tentar chegar num... Vamos dizer, uma ajuda, pode dizer ajuda, mas na verdade, quando a gente conversa sobre o tema de algum paciente que está com algum problema, a gente sempre vai tentar ajudar e ver as possibilidades técnicas que a gente pode chegar para melhorar naquele caso. Eu não cheguei a ver o Marrone, infelizmente, mas eu conversei com a médica e a médica realmente é uma cirurgião plástica, renomada. E, infelizmente, teve esses problemas que eu não pude examinar. Mas eu sei, ela conversou comigo e a gente está tentando, da melhor forma possível, fazer com que esse caso fique melhor e o Marrone fique bem. Por que você não aceitou fazer a cirurgia de retoque do Marrone, sendo que você foi procurado para isso e sendo que você é especialista no assunto? É, na verdade, foi uma conversa apenas. A médica, a gente conversou a respeito do Marrone, mas nós não tivemos em nenhum momento o exame. Veja, antes de operar qualquer paciente, nós temos que examinar. Nós temos que saber o que está acontecendo, eu preciso fazer uma série de fotografias, eu preciso palpar a pálpebra, eu preciso estimar se vai melhorar, eu preciso imaginar tudo isso no exame. E, infelizmente, eu não examinei. Então, a única coisa que eu tive acesso realmente foram as fotos da mídia social. E a conversa com a colega cirurgiã, que também queria uma luz, né, para que se era normal. Isso é muito comum, sabe, Fabiola, assim, os médicos ligam mesmo. André, está vermelho, está inchado. Como eu sou referência na área, acaba sendo muito normal esse tipo de coisa, né? Então, a gente só tem como, eticamente, que ajudar o colega e sempre tentar ver o paciente em primeiro lugar. Mas você pode dizer por que você acabou não fazendo a cirurgia dele? Eu não fiz porque eu não examinei. Então, se eu não examinei, eu não vou operar ninguém que eu não tenha examinado. E depois que a médica dele te procurou, pedindo orientação, o Marrone fez o retoque com a própria equipe que fez inicialmente. Você sabe se deu certo? Eu espero que sim, porque, em geral, a gente espera 45 dias até 6 meses para poder fazer complementos quando há necessidade, revisão cirúrgica. Porque uma cirurgia, que é estética, ela se transforma numa cirurgia de reconstrução. Você acredita que o Marrone terá que fazer um novo retoque, uma nova cirurgia de reconstrução? Se tudo correr bem e se realmente foi uma cirurgia onde a gente colocou, onde foi colocado o enxerto de pele, seja uma reconstrução, a gente tem que torcer para que a cicatrização dele seja muito boa nessa fase e que tudo vai correr bem. Mas é um processo lento. Doutor André, olha, muito obrigada por falar aqui com a gente. E vamos torcer aí para que, no final, tudo acabe bem para o Marrone, né? Eu agradeço a entrevista, o esclarecimento sobre oculoplástica e obrigado. Bom, nossa torcida para que dê tudo certo realmente para o Marrone, para que ele fique bem, que ele continue cantando, fazendo sucesso. É isso aí. E esse tipo de complicação pode acontecer coisas piores e vamos torcer para não acontecer, que daqui a pouco o Marrone vai estar pronto para outra. Então, vamos lá.